Mas a partida é eliminatória, agora Espanha e Cláudio Espanha está já matando, Espanha errou Agora vai o Cláudio para a partida Vamos lá, vamos lá Espanha Errou Espanha, fica com o Cláudio Canal Sinuque do Recanto, direto aqui às 14, dados 39 bar Ô Cláudio, jogou bem Jogou muito Cláudio joga Eita, quase que chegava, boludo O que é que é essa? Calma Calma, Cláudio Espanha vai jogar, não vai lhe resta morando não, vai matar Valeu que matava Canal Sinuque do Recanto, direto aqui às 14, dados 40 bar Lavando Daqui a pouquinho é live, hein? Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho é live, hein? Daqui a pouquinho é live É o canal Sinuquinha do Recanto É o Espanha vai jogar, o Cláudio caiu, não conseguiu matar, o Cláudio já tenta matar Não matou, deixou pro Cláudio uma Show não, show não, tudo enrolado Primeiro torneio do Negão do Riacho Fundo É o Negão do Riacho Fundo Primeiro torneio do Negão do Riacho Fundo Já defendeu Vai o Espanha, vai ver o que que ele faz É jogo de defesa Bora pro Mato, que o jogo é de campeonato O Cláudio também defendeu Deixou uma bola pro Espanha, mas não passa dessa É, bem jogado O homem joga muito Canal Sinuquinha do Recanto, direto Dallas Link Nozibar ES14 do Riacho Fundo, 2 Primeiro torneio do Negão do Riacho Fundo É o primeiro torneio do Negão do Riacho Fundo, 2 É o Espanha jogando Canal Sinuquinha do Recanto, gravando Ao vivo, gravando Daqui a pouquinho teremos uma live, hein Daqui a pouquinho, semifinal e final é live, hein E a premiação Do torneio, primeiro torneio do Negão Do Riacho Fundo, 2 É o Cláudio, vamos ver, vamos ver, Cláudio O que que tu faz? Tá difícil? Ele não acreditou Agora, Cláudio Aprende, Cláudio Aprende, Cláudio Ainda deixou, hein Vamos pro Espanha, acredito ou vai deixar? Colou a bola, hein Colou a bola, hein Vamos ver Cláudio errou Mas não deixou, hein Errou, mas não deixou Já defendeu Ô, Cláudio Mas tá de longe É difícil de matar É difícil isso pra ir matar Tá muito de longe É o canal É o canal Sinucro no Recruito Direto aqui às 14 do Riacho 1-2 Primeiro torneio do Negão do Riacho É o Negão do Riacho Fazendo sucesso aqui com o torneio dele Muita gente Gente conhecida Gente amiga É o Negão do Riacho Mano do Riacho Mano do Riacho Mano do Riacho Mano do Riacho Quase que matava É, mas Ô, Cláudio Assim você deixa, Cláudio O Espanha jogou bem Jogou bem a Espanha canal do seduque do reclam direto da QSK todos os dias para os dois primeiro torneio do negão do Riacho a partir de Cláudio e Espanha ô Cláudio Cláudio e Espanha Espanha jogou muito pode ter fechado a partida pode ter fechado eu não consegui matar aquela errou essa bola jogou pensando na outra né Espanha jogou pensando na outra é o Cláudio está forte ô Cláudio errou a bola Cláudio isso é jeito não é força amigo vem Cláudio isso é jeito não é força tenta recuperar a bola agora vem do Cláudio jogar defendeu defendeu Cláudio Espanha vai jogar na batida quase cega a Espanha e agora o Cláudio vai fazer o que ô Cláudio errou e deixou Cláudio vai jogar bonito vai bonito vem jogada vem jogada agora veja o Espanha e vê o que ele faz o Espanha vai ele mata mesmo oi Espanha errou bola é bola difícil claro deixou mas não vai tentar não vai até tentar vai tentar defender o Espanha deixa o Espanha chupa o Cláudio hein chupa o Cláudio capricha Cláudio é e aí e aí e aí É Cláudio Espanha, Cláudio foi 2 a 1 pro Cláudio 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 2 a 1 pro Cláudio